Quando a gente fala em cores, a primeira coisa que o usuário pode pensar é que isso é perfumaria, isso é secundário, não é necessário cuidar com tanto afinco como eu faço, por exemplo. Então, na verdade, o que o usuário não vê e que a gente tem procurado demonstrar, inclusive é uma mudança de discurso que a gente tem feito nos últimos anos, é parar de falar tanto em técnica de cor, por ser uma necessidade, para falar em negócio. Quer dizer, se você está falando em custo, se você está falando em produtividade, se você não faz o balanço de branco, você economiza dois minutos no seu processo inicial e você gasta horas depois na pós-produção corrigindo todas aquelas cores que estavam erradas, a iluminação que foi colocada diferente do que você previa. Então, tudo isso acaba gerando um impacto no seu processo diretamente ligado a custo e produtividade. Quer dizer, se você consegue fazer com que com o balanço de branco você trate uma sequência de fotos em uma hora, ao invés de você tratar em um dia, você ganhou muita produtividade. Quer dizer, se você faz o seu trabalho mais fácil, você pode, com aquele valor que você cobrou do seu cliente, ter um resultado financeiro melhor, você aumenta a sua margem. Porque ao invés de você, no dia, fazer um trabalho de oito horas, você faz cinco, seis, oito trabalhos porque você conseguiu maior produtividade. Então, você não fazer o balanço de branco hoje é você realmente trabalhar de maneira a ir contra o seu próprio negócio. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa ganhar produtividade. O balanço de branco nada mais é do que uma ferramenta de produtividade. O monitor ideal precisa ter o quê? Precisa ter um acabamento antirreflexivo, ou seja, ele não pode ficar espelhando o ambiente. Ele precisa ter uma qualidade de tela que nos dê um ângulo de visão adequado, ou seja, uma tela que seja um padrão IPS, ou seja, você vai poder olhar tanto de frente quanto de lado, um pouco acima, um pouco abaixo, e você vai continuar vendo a mesma cor, você não vai ter alteração de cores. Você vai ter que ter também monitores com boa profundidade de bits, ou seja, que sejam capazes de desenhar bem as passagens de cores, para que você tenha no seu trabalho capacidade de ver todas as variações possíveis. As entradas de dados, que a gente falou entre elas, a melhor delas seria o DisplayPort, e principalmente o custo-benefício. Se você colocar tudo isso em uma fórmula, e eu busquei criar para o usuário, na verdade, não uma fórmula propriamente dita, mas uma maneira de que ele possa dar pesos ao que ele acha importante dentro do monitor para ele. Então, por exemplo, nós colocamos o monitor de produção, o custo é um fator 7, enquanto, por exemplo, o custo para uma área crítica de cor, para um fotógrafo, esse peso foi muito menor, para fotógrafo esse peso é 3, para uma área crítica de cor, como cosmética ou outras, tem que ser 1, quer dizer, você não vai pensar em custo numa situação dessa. Então, falamos sobre o ângulo de visão, sobre a uniformidade, colocamos pesos diferentes para isso, porque, com isso, o usuário consegue objetivar o que ele vai fazer como compra de equipamento, e, quando ele começa a olhar as especificações, ele entende o que dizem aquelas especificações e sabe dizer se aquilo é mais importante para ele ou se é menos importante para ele, se ele pode viver sem aquilo ou ele tem que ter aquilo para sobreviver no negócio dele.